Boa noite igreja Boa noite Aqui vocês tem o costume de falar shalom Que é a mesma coisa de dizer Paz seja convosco Amém Glória a Deus Eu gostaria que vocês se assentassem Por que? Porque eu vou ministrar a palavra De testes e textos Então não tem necessidade de você ficar em pé Eu louvo a Deus em primeiro lugar Por essa oportunidade que o Senhor me dá Que é uma honra pra mim Realmente estar aqui nesse santo lugar Junto com a igreja de Deus Ministrando a palavra do Senhor Amém E em segundo lugar eu agradeço a Sônia Pelo convite Pela confiança Que teve de dedicar a nós A confiança Pra que a gente pudesse ministrar a palavra Que é o pastor e a pastora dessa igreja Né Se não fossem eles A Sônia também não teria convidado Então a gente louva a Deus Por essa igreja Por nós fazermos parte Do mesmo Deus Do mesmo Jesus Do mesmo Espírito Santo Amém Glória a Deus Antes de eu começar A ministrar Eu queria saber o seguinte Alguém aqui Alguém de você Não sei se é homem Se é mulher Está sentindo alguma Aflição Nessa noite O que que é isso Pastor É assim como se você Tivesse Sufocado Uma Ansiedade Alguma coisa assim Diferente Do seu ritual Do seu dia Tem alguém Nessa situação aqui Se tiver Levanta a mão Amém Amado Mas quando Deus Mostra É porque Ele já operou Mas ele quer ser glorificado Por isso nós Como igreja de Deus Temos que ter muita atenção Muito Prestar muita atenção Naquilo que o Espírito Santo Faz na nossa vida Né Quando nós viemos Para a casa de Deus Nós temos que vir Totalmente Aberto Para o Espírito de Deus Usar Falar E nos ensinar Tá Eu cheguei muito bem Então eu sei Tenho certeza Que não é comigo No momento Do terceiro Nouveau Deus já começou Me mostrar Que alguém Estava com aflição Estava com uma Uma fatiga Uma ansiedade Né Diferente De realmente Do seu dia a dia A irmãzinha levantou A mão ali Mas se tiver mais alguém Se levanta a mão Porque Deus Quer realmente Te curar Nessa noite Seja doença Ou seja Um sistema nervoso Aflição Por alguma coisa Alguma situação Alguma coisa Que você passou Durante a semana Ou passou hoje Mas alguma coisa Que te trouxe Fadiga Vou dizer assim Para você Poder entender Então fatigado Ai Eu sinto um assunto Esquecido Tá Então Nós vamos Depois no final A irmãzinha Receba Em nome de Jesus A libertação Que eu sei Que o Espírito De Deus Já Tocou em você Amém E aos demais Que possam Realmente Receber A bênção De Deus Nesta noite Queridos Eu sei Que vocês Estão com Trabalho De mulheres Né E A nossa irmã Mencionou Já foi ministrada A respeito De algumas mulheres Da palavra De Deus E eu comecei a orar Pedindo para Deus Qual seria O Exemplo Que Deus Queria dar Para nós A respeito Das mulheres Na Bíblia E Deus Colocou no meu coração Que nós Poderíamos Falar a respeito De Esté Esté Foi uma mulher Maravilhosa Que deixou Um exemplo Muito grande Para nós Né E nós Podemos Realmente Ver Na palavra De Deus Que Nem tudo Que a Esté Passou Nós passamos Mas Que nós Possamos Realmente Tirar Exemplos Daquilo Que ela Fez Que ela Passou Para que nós Possamos Realizar A vontade De Deus E fazer A obra Do Senhor Nós estamos Falando De mulher Mas Para Deus Não existe Sexo Então Você que é Homem Se coloca Realmente Em um lugar De ser Vamos Fechar Nossos olhos Para o sexo Homem Mulher E nos Ligar No Espírito Santo De Deus Porque quando Deus Quer Ele quer Com a igreja E a igreja É homens E mulheres Amém Glória a Deus Quem já leu Um livro De Esté Levante a mão Então Algumas pessoas Conhecem Realmente A vida De Esté Né Aí Esté Foi uma Moça Escolhida Na palavra De Deus No capítulo Dois Porque o livro Todo de Esté Fala Todo a respeito Dela Mas O dois É a chave Maior Da história Então No capítulo Dois Nos mostra Duas mulheres Diferente Uma da outra Né Duas mulheres Não é nenhuma Duas Então Nos mostra A rainha Basti Basti Deve ser Basti Basti Não sei Como ele fala Direito a palavra Mas Eu acho Que é Basti Porque não tem acento A rainha Basti E Nos mostra A Esté Então Então a rainha Basti Era uma mulher Muito orgulhosa Pela riqueza Que ela tinha Pelo status Que ela tinha Né Então ela Muito orgulhosa E esse orgulho Ela trouxe A desobediência Então nós Vemos Aí Um meio Que Deus Não gosta Uma coisa Que Deus Não gosta De nós É sermos Desobedientes E a rainha E a rainha Foi desobediente Porque o rei Mandou a chamar Para que ela fosse Até aquela festa Que ele estava fazendo E ela se negou Ela não foi Então ela foi Desobediente Ao rei Que ele Ela sendo rainha Mas ele Era superior A ela E nós Vemos A Esther Como Obediente Porque a Esther Desde criança Que ela já Obedecia O seu pai Amotivo Tá Então ela Foi criada Pelo primo Dela Marco Queu Mas ele Ele ensinou A Esther A ser Uma menina Obediente E naquela época Ela já era Uma moça Obediente Enquanto que A obediência Levou a Esther Ao trono Né Então a Esther Pela obediência Ela chegou a ser Rainha E Esther Foi chamada Como muitas Mulheres Foram chamadas Muitas moças Na época Que o rei Queria escolher Uma substituta Né Para o Para o Trono Então Foi muitas moças Foram chamadas Para ir ali Para se cuidar Para Que o rei Escolhesse E o interessante Que no meio De tantas Moças A Esther Foi a escolhida Eu acredito Amado Que no meio Daquelas moças Tinha moças Ricas Né Mas Tinha moças Que tinham Pai, mãe Né Verdadeiras Mas Deus escolheu Uma simples moça Que era Inclusive Adotada Por alguém E ela foi Passou por Aquele processo Né Todo Que todas Passaram Mas no meio De todas Aquelas Aconteceu Que A Esther Foi A escolhida Do rei Então nós Vemos lá Em Mateus 22 14 O texto Disculpa Eu falei Que eu vou Falar Bastante O texto Para que vocês Depois Medite Neles E em casa Vocês Verifiquem Mas no meio De tantas moças Esther Foi a escolhida 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Tá Deus escolheu Esther Como seu instrumento Para salvar O povo judeu Então por que A Esther Foi Escolhida Porque Deus Já tinha preparado Para que ela Salvasse O povo judeu E quando Deus escolhe Amados Ele abre As portas E limpa O caminho Tá Quando Deus Te escolheu Deus já Preparou A tua vida E já Limpou O teu caminho Vai passar Lutas? Sim Passamos lutas Problemas Necessidades Mas o nosso Caminho Está limpo Porque o Espírito De Deus Caminha Na nossa frente Ele vai Caminhando E nós vamos Passando Junto com Ele Então é onde nós Vencemos todas as lutas E barreiras Esther Era uma moça Muito bonita Meiga E agradou Aos olhos do rei Passando a ser a rainha Daí Começou a luta Onde Esther Tinha que entrar Para defender o povo Até ali Ela foi tratada Foi cuidada É Tudo Mil maravilhas Mas quando ela Passou a ser rainha Aí começou As lutas Porque nós sabemos Porque nós sabemos Tudo que Deus Dá para nós Fazermos Nós não Fazemos Sem luta Todas as coisas Na nossa vida Tem lutas Lutas E lutas E lutas Mesmo Né E hoje nós vemos Que do jeito Que Esther Passou Nós também Passamos Daí A Esther Começou a luta Contra O bem E o mal Por quê? Porque o bem Era vir para o povo Do mal O povo judeu Porque foi decretado Que era para Todos os judeus Serem mortos Então foi o decreto Que o rei assinou Por alguém Ficativo Por alguém Que tinha ciúmes Por alguém Que tinha inveja Né E o rei entrou Naquela cilada Também E ele mandou Então matar Todos os judeus Quando o povo judeu Se foi ameaçado E o decreto De morte Foi assinado Pelo rei Aí começou O momento Porque Deus Escolheu Esther Para a rainha Quando Esther Soube Ela ficou muito aflita Está no capítulo 4 Versículo 4 E com o seu amor E obediência Ela resolveu Entregar a sua vida Pelo povo Porque ali Amados Quem conhece a história Sabe E depois você vai ver Você vai ver Mesmo ela sendo rainha Ela não tinha direito De chegar Até O local Ao sábado O rei Ela não podia Ir até ali Se ela não fosse Convidada Se o rei Não mandasse Chamar Então ela não podia Ir Então foi a hora Ela começou A luta Porque o seu primo O pai adotivo Pediu para que ela Intercedesse Pelo povo Que fosse até o rei E disse para que o rei Livrasse o povo Então começou a luta De ser Por isso Porque ela não podia Realmente ir até lá E falar com o rei Mas ela foi Realmente uma mulher Inteligente Uma mulher sábia E ela arriscou E ela arriscou A sua vida Indo falar com o rei Sem mesmo ela ser chamada Aqui tem um ponto Para nós Amados Esther Foi até o rei Sem ser chamada Sem ser convidada Ela teve a ousadia Mas nós Amados Nós já fomos Chamados Já temos A porta aberta Através de Jesus Para chegarmos Até o nosso rei Que é o nosso Deus Sobredoroso Então nós Já temos Essa porta aberta Então não tem Necessidade De nós Temos medo Né Como Esther Passou Realmente Medo De ela chegar Até o rei Em não aceitar E mandar Matar Esther Foi ousada Enfrentou a morte Pelo seu povo Mas a fé O amor E a humildade A fez vencer Salvando O seu povo Da morte A ousadia Realmente É o que fez Com que A Esther Vencesse Aquela luta Porque ela Foi ousada Além dela ser Uma mulher Humilde Uma mulher Bondosa E uma mulher Realmente Temente A Deus Porque se ela Foi escolhida É porque ela Era uma pessoa Temente A Deus Vamos seguir O exemplo De humildade Qual é o exemplo Que nós temos Aqui de Esther O exemplo De amor O exemplo De fé De ousadia Se nós Tivemos O exemplo Dela Nós vamos Ganhar A nossa Família Para Jesus Nós vamos Ganhar Os nossos Amigos Para Jesus E nós vamos Ganhar Até mesmo Os confins Da terra Onde Jesus Mandar Nós Mas nós Precisamos Realmente Ter A humildade Que Esther Teve Ter a fé Que Esther Teve E a ousadia Que ela Teve Esther Foi a rainha Mais linda E amada Do rei E por ela O rei acabou Com o mal Salvando O povo judeu Deixando Para nós O exemplo Que devemos Seguir Quando Esther Passou por tudo Aquilo Ela Orou Ela Jejuou Né Ela pediu Que o povo Fizesse isso Também Os judeus Também Orassem Jejuassem Então Ela fez a parte Dela Ela passou Por aquele Sofrimento Mas passou Com a graça De Deus E eu e você Amados Passamos também Por sofrimentos Mas quando nós Temos Deus Conosco Jesus Conosco Nós vencemos A luta A batalha E passamos Com alegria Né Então nós temos Que ter o que? Humildade Nós temos Que ter A graça E a presença De Deus Na nossa vida Nós fomos Chamados E escolhidos Como Esther Foi chamado E foi escolhido Esther Foi um instrumento Que Deus usou Para salvar Aquele povo E eu e você Somos instrumentos De Deus Também Para a salvação Da humanidade Você pode Quer dizer Ah, mas eu Não vou A lugar nenhum Que povo Que eu vou Salvar Através da tua vida Do teu testemunho Da tua vida Realmente com Deus Você pode salvar Muita gente Seja de perto Ou de longe Muitas vezes Nós achamos Que Ah, mas Minha família Não dá valor A família Dá valor Porque quando Quando nós Nós falamos Eles podem Não querer Nada Não aceitar Mas O Espírito De Deus Trabalha Através Daquilo Que nós Falamos O nosso Testemunho Do nosso Agir E logo Nós vemos Realmente A família Aceitando A Jesus Aqui nós Vemos A chamada De Esther Ela foi Chamada Para salvar O povo E eu E você Fomos chamados Para que Você nos salvou Também Para isso Para nós Ganhámos almas Para nós Trazermos Para o reino De Deus As pessoas Que estão No reino Do inferno E Esther É escolhida E você Foi escolhido Sim Você foi escolhido Para a salvação Amado Você foi escolhido Para a vida eterna Então você Procura viver Uma vida Temente a Deus Para que você Realmente Adquira Aquilo que Deus Deu para você Jesus foi Preparar um lugar Para que você Quando o Senhor Recolher Você tenha O seu lugar Reservado Você A Esther Foi um instrumento Esse foi O instrumento Que Deus usou Deus usou A vida dela Como instrumento Assim como nós Vemos nela O louvor Com a guitarra Com a bateria Nós vemos Um instrumento Para voltar A Deus E aqui Deus usou O próprio corpo De Esther Para que ela Fosse realmente Um instrumento Para salvar Aquele povo Ousadia Ela foi muito ousada Uma mulher Muito ousada Muitas vezes Nós temos medo De ir até Na esquina Né Muitas vezes A gente é chamada Para orar Para alguém Temos medo Ai Depois chegar lá Se manifesta um demônio Como é que eu vou fazer Ah porque isso Porque aquilo Nós sempre damos desculpa Né Esther Ela simplesmente Ela tentou Dar desculpa Mas ao mesmo tempo Ela falou Não Eu entrego Minha vida Por esse povo Acontece o que Acontecer Comigo Mas eu vou Falar com o rei Se eu tiver que morrer Eu vou Pelo povo Né Então nós temos Que realmente Ser assim Ousada Mas antes disso O que Que a Esther fez Ela Orou Ela jejuou Né Então nós temos Que nos preparar A nossa arma Queridos É a oração É o jejum É a leitura Da palavra de Deus Então nós temos Que nos preparar Para nós enfrentarmos As dudas E as coisas Que realmente Tem sobre a nossa vida Nós fomos Chamados E escolhidos Como instrumentos Recebemos Ousadia Porque Jesus Nos deu O espírito De ousadia E de autoridade Então você tem Desde o momento Que você desceu As águas do batismo Você já recebeu Nas tuas mãos A ousadia Para ministrar A palavra E a autoridade Em nome de Jesus Segunda De Mota Capítulo 1 Versículo 7 Lucas Capítulo 9 Versículo 1 Como Com esse poder Com esse poder E autoridade Vamos trabalhar Na obra Olhando somente Para o homem Olhando somente Para Jesus E não Para o homem Nós temos Realmente Na nossa mão Poder Autoridade Ousadia Para fazer A obra de Deus Mas nós não Podemos olhar Para o homem Nós não Podemos olhar Para as dificuldades Nós não Podemos olhar Para as necessidades Mas temos Que olhar Somente Para Jesus Para o rei Dos reis Amém O que nós Precisamos Para fazer A vontade Do Pai Nós precisamos Em primeiro lugar Do amor Sem acepção De pessoas Tem pessoas Que amam Mas escolhem As pessoas Para amar Nós não Podemos escolher Porque Deus Não escolheu As pessoas Ele não faz Acepção De pessoas Ele ama Todos E esse É um exemplo Nosso E nós Temos que Ser Ela não Conhecia Todo o povo Judeu Porque Era um país Não era Uma casa Mas ela Deu a vida Dela Para aquele povo Ela amou Aquele povo De uma certa Maneira Que ela foi Arriscar A vida dela Por aquele povo Então nós Temos que Amar Sem acepção De pessoas Obediência Nós temos Que ter Obediência Em todas As áreas Da nossa vida Ser obediente Amar Para fazer a obra De Deus Ser obediente A palavra Ser obediente Aos nossos Líderes Que estão Acima de nós Ser obediente Na casa De Deus Trazendo Nossas ofertas Nossos dízimos Né Então nós Temos que Ser obediente Em todas As áreas E humildade E ser Foi humilde Ela não Foi lá Com arrogância Como a Mãe Marinha Mas ela Foi com humildade Né Então nós Temos que Ser humilde Não atrapalhar O nosso próximo Não fazer Competição Nós vemos Muito disso Hoje Dentro da Nossa Igreja Amar Competição De ministérios Isso é Muito duído Nós não Podemos Competir Ministérios Nós temos Que pegar As coisas De Deus Para fazer E fazer Com carinho Com amor Né Nós temos Que nos Ajuntar Né Jesus Diz que Aquele Que não Ajuda Espalha Né Então nós Temos Que nos Ajudar E não Espalhar Então Nas igrejas Nós temos Visto Muito Disso Lá Meu pastor Fala Panelinhas Então nós Temos Panelinha De Mulher Panelinha De Homem Panelinha De Jovem Panelinha Desse Daquele A igreja Tem que ser Um panelão Tem que ser Tudo Junto Panelão Não pode Ser Ah não Eu vou Só Vou Só um Vou Não mistura Com ninguém Ah não Porque Tem um Trabalho Das mulheres Ou do Jovem Ah não Eu não vou Porque eu não sou Né Eu não sou Jovem Não Ah não Sou idoso Também Não vou Porque eu não sou Idoso Então isso É errado Nós temos Que trabalhar Unidos Olha queridos Eu trabalhei Muito com Grupos O meu Ministério A maior parte Foi grupos Eu Pobre eu Ministrei Pobre eu Fiquei Como pastora Liderando Liderando Uma igreja Mas eram os grupos Que eu trabalhava Eu já passei Muitas coisas Amado Muito Que vocês nem imaginem Quando vocês passam Para alguma coisa Podem saber Que eu já passei Dez vezes Ou mais Né Então Nós temos Experiência Nisso Então Vamos Aprender Com quem tem Já Experiência Quem já passou Para você Não errar Para você Não sofrer Eu aprendi Na raça Eu falei Eu louco a Deus Hoje As pessoas Têm Muitos Muitos Professores De ministério Para ensinar Eu não Na minha época Não tinha Na minha época Você tinha que Trabalhar Na raça Sozinha Entrar de cabeça E ir E aprender Hoje você tem Ensinamentos Hoje você tem Cursos Hoje você tem Teologia Para fazer Hoje você tem Um monte De coisas Que você pode fazer Para aprender Então vamos Trabalhar Na liderança Do Espírito Senhor Nós temos Que ter Tempo E dedicação No trabalho De Deus Não pode Jesus Quando ele Chamou Os discípulos Ele não Chamou Ninguém Nenhum Vou usar Uma palavra Aqui Né Mudando Ele não Chamou Nenhum vagabundo Ele chamou Aqueles que estavam Trabalhando E muitas pessoas Na igreja Favam Ah não Não posso Porque eu não tenho Tempo Para eu já Trabalhar Porque eu já Faço isso Porque eu já Faço aquilo Eu na época Queridos Todos me chamaram Mil e uma utilidade Porque eu estava Em tudo Em todos O pastor falava Alguma coisa Minha mãozinha Levantava Vamos fazer isso Estava ele Lá no meio Então Isso realmente É amar A obra De Deus É amar A Jesus Porque eu nunca Fiz com o homem Nunca fiz Para ser Exaltada Nunca fui Amado Nunca fui Exaltado Não Nunca fui Porque eu sei Que lá na glória Eu vou ser Exaltada Vou ser Ombada Então Para mim Aqui na terra Não diz nada Mas é lá Que eu quero O meu galardão Né Porque Jesus Foi preparado Para mim E eu quero Realmente receber Então Faz isso Amado Você está Na casa De Deus Você não Veio ali Simplesmente Para ocupar Deslugar Uma cadeira Não Você veio Para ser Uma benção Você veio Para ser Instrumento De Deus Você veio Para fazer A obra Então Faça Com amor Faça Com união O salmo 133 Diz Que os irmãos Vivam Em união Não é união É união É unidos Né É unidos Então faça isso Ah é grupo De mulher Vamos lá Os homens Vamos lá Os jovens Vamos lá As crianças Ah é grupo De jovens Vamos todo mundo Para lá Ah vamos fazer Cinto Outra coisa Cada grupo Tem o seu dia Mas quando vai fazer Um montante Na igreja Todo mundo Junto Não é grupo É igreja Não é grupo É igreja Amém A construção Está aí Vamos nos unir A igreja Para construir A obra De Deus Vamos trabalhar Vamos unir Agora No sábado Que vem Na minha igreja Vai ter Lá Os grupos Todos unidos Trabalhando Fazendo Festas Vendendo As coisas E tal Todos unidos Não é o grupo De mulher Não é o grupo Esse Para que Todos Então Aprenda A fazer A união Na casa Do Senhor Seja com Mistério Valoroso Valorosa Seja com Mais sé Obediente Seja com Mais sé Fiel Com Ousadia E a obra De Deus É realizada Através De você Amém Aquele Que eu não pude Falar O Espírito Que o Senhor Vai completar Na tua vida Abre o coração O Espírito De Deus Entra E faz A obra Fique em pé Eu vou orar O Senhor O Senhor Mostrou A revelação Então vou orar E já estou Passando a palavra Para o irmão Sônia Levanta a sua mão Do céu Glória a Deus Senhor Nós te louvamos E te agradecemos Papai Uma palavra Deus Muito simples Mas uma palavra Que veio Senhor Do teu coração Para o nosso coração Eu sei Meu Deus Que o Senhor Tem feito Grandes coisas Nesta igreja E vai continuar Fazendo Porque é a tua obra Senhor Nós somos apenas Instrumento Deus Não somos Nada sem ti Por isso Senhor Eu quero colocar Agora a tua igreja Na tua presença Pedindo Deus Que haja Senhor Multiplicação De ministérios Papai Que haja Meu Deus Salvação Cura e libertação Que essa tua filha Deus Que veio Senhor Com dificuldade Com necessidade Que ela seja Tocada Pelo teu poder Agora Em nome de Jesus Espírito Santo De Deus Visita agora Cada coração Visita Senhor Suprindo Deus Cada necessidade Aquele coração Meu Deus Triste Que seja Aleluia Aquele coração Aflito Que ele seja Acalmado Senhor Entra Espírito Santo Com os dons Espirituais Para que a tua igreja Possa continuar Te louvando Exaltando E glorificando Teu nome Em nome De Jesus Amém Senhor Amém Glória a Deus Amém